O STF veta a delação de Antônio Palocci contra o ex-presidente Lula. A reportagem de Marcelo Matos. Ministro Gilmar Mendes fala em ação política do então juiz Sérgio Moro na delação de Antônio Palocci contra Lula. A colaboração não poderá ser usada na ação penal contra o ex-presidente em Curitiba. A decisão é da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin foi vencido pelos votos de Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes pela ilegalidade da ação de Moro no processo que apura propina da Odebrecht para um terreno ao Instituto Lula. As circunstâncias que permeiam a juntada do acordo de colaboração de Antônio Palocci no sexto dia anterior à realização do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018 não deixam dúvidas de que o ato judicial encontra-se acoemado de grave, irreparável ilicitude. A segunda turma do STF também autorizou a defesa de Lula o acesso a todo o acordo de leniência da Odebrecht. O ministro Ricardo Lewandowski falou em evitar uma ditadura judicial. Não há no Estado Democrático de Direito qualquer tipo de segredo notadamente em se tratando de acusado perante a justiça. É preciso, e o Supremo Tribunal Federal já assentou isso na súmula 14, conceder aos investigados amplo acesso às informações coletadas em seu favor. Esta é uma imposição do regime democrático. Esse julgamento no STF paralisa a ação penal em fase de sentença na Justiça Federal do Paraná. A defesa agora poderá analisar o conteúdo e somente depois será reaberto o prazo para a entrega das chamadas alegações finais, as manifestações das partes do processo. O ministro Edson Fachin também ficou vencido nessa decisão. Os demais integrantes da segunda turma do STF, os ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia, não participaram da sessão.